Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Patrícia e tá começando mais um Babado do Forró aqui no YouTube. Se não é inscrito, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram e lá no Facebook. Tem um contato, tem um babado para nos mandar, manda aqui, contatobabadoadoforró.com E não precisa me atacar pedra, meu pai quebrou a tela. Não precisa me atacar pedra porque eu tô contando alguma coisa do artista que você acha que é perfeito, ninguém é perfeito. Eu vou parar de falar desse cara, sabe por quê? Porque ele não canta mais forró, ele nunca cantou. Quer dizer, ele pode até ter um dia cantado, mas ele não canta mais hoje. E hoje o canal é forró, então eu não vou falar mais de Daniel Dial, tá? Não, não, calma, calma, senão vai quebrar tudo aqui. E atualmente elas não são ligadas ao forró, mas já foram. Um eu já falei dela aqui, que é a mamãe que deu nome à banda Aviões do Forró. Ela já foi mulher eletricista lá no tempo dos Cavaleiros do Forró. Já foi dançarina do Aviões do Forró. Já foi casada com um cirurgião plástico, blogueira, jornalista, repórter, digital influencer. Tem uma agenda lotadíssima e não tem papas na língua. A outra também já foi dançarina. Teve seu nome ligado pro forró, ele passou pouco tempo dançando. Mas ela é mais famosa por ser ex-mulher. Famoso que tinha os cabelões grandes. Eu tô falando da Jamile Lima e da Milady Mihaly, que já se consideraram melhores amigas, tipo confidentes. E o que fez tudo isso mudar? Milady teve por muito tempo o rótulo de coitadinha, por ter levado um Paz Gaia, do Safadão, com aquela outra galera lá que eu não tô lembrado o nome. Milady sempre manteve uma boa relação com todo mundo. Todo mundo adora Milady. Não sei se por conta do rótulo, pela simpatia dela. Essa boa relação ela também mantinha com empresários que não eram tão ligados ao Safadão, como Isaías Cedes, esse bonitão aqui. E dessa coisinha linda aqui, Milady também mantinha boa relação com as ex dele. Inclusive, Jamile Lima, sua amiga. Há quem diga que o ano passado, no mês de maio, Jamile, já separada do marido, ela teve uns vans relembra com Isaías, esse bonitão aqui. Quando no outro mês, veio a Milady e... Pegou esse galã aqui. Daí as gatas não eram mais vistas juntas, nem como as amigas, nem como os confidentes. E sempre perguntadas, elas diziam que a agenda não batia, a agenda não dava, não dava pra se encontrar. A Fortaleza é muito grande e ninguém se encontra. Mas nesse final de semana... A desculpa não poderia mais ser essa. Porque as duas foram contratadas para a inauguração da mesma loja lá em Pernambuco, na cidade de Arco Verde. Chegando lá, as duas ficaram no mesmo hotel, junto com seus maquiadores personal e style, mas tentaram se evitar o máximo possível. Mas tiveram que sair pra almoçar, né, bem? Com todo mundo junto, né? Não fizeram o registro do almoço, mas tem quem fizesse. Olha lá a carinha de Milady, meu pai. Parece que a comida não tava muito boa, não. Já no horário do evento, a primeira a estar lá foi Jamile. Que fez muito sucesso entre as pessoas lá. Dizem que ela era a mais simpática. Por vir, eu... Também é a mais pontual, né? Quando algumas horinhas depois, mais conhecida como aquela boa e velha atrasada. Chegou a arrasante morena Milady Mihail. E aí começou. Foto pra cá, foto pra cá, foto pra lá, foto pra cá, 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 foto pra lá. A Jamile em suas redes sociais postava o povo, as roupas, ela tirando foto com o povo, ela abraçando o povo. Até a menina pequena ela botou no colo. A gata postava tudo, tudo, tudo. Até Milady também. Sem problema nenhum. Já Milady deu uma breve decepcionada. Porque a gente esperava que ela postasse não só fotos do evento, mas das pessoas que estavam no evento. E também da pessoa que estava lá trabalhando junto com ela. Que era a colega. Explicando que não que ela seja paga para mostrar com quem ela estava. Ela era paga para estar no evento e mostrar nas redes sociais, a loja, a inauguração e tal. Foi o que ela fez no grosso. Ela fez o que ela foi paga pra fazer. Mas não mostrou de jeito nenhum que quem estava ali com ela nesse evento era a Jamile. Mas as profissionais do veneno, mais conhecida como nossas informantes, não parava de nos mandar vídeos e fotos de Milady tentando ao máximo evitar a Jamile na festa. E a Jamile também não parava de mandar fotos para o seu Instagram Story mostrando que realmente o que ela estava fazendo ali. Jamile não tinha nada para esconder. E por que que Milady não mostrou? Por que eu fiquei foco? Por que que que? Aí eu fiquei sem entender nada. Porque não era a Jamile que era para estar com raiva de Milady porque a gente chegava lá e pegava o boy dela. Porque o boy não era dela, o boy é de toda. Mas eu tenho aquele respeito, amigo, amigo, confidente, como é que tu aí, mãe? Tu tá com um homem meio junto ou tu tá com outro? Aí eu passei a não entender nada. Daí eu passei, eu não tô entendendo mais nada. Pelos que as pessoas vêm contar para nós, é a Milady que não quer muito, cuida assim com a Jamile, entendeu? Não quer mais ficar, quer dizer amizade. E a Jamile já é desencanada, meu bem. A Jamile, ai meu pai, Jamile arrasa. E a Milady não fica por baixo, minha filha. Ela arrasa, ela arrasa até mais do que aquela galera que casa com o cara. Vixe, tô procurando outra pedrada na testa. Não tô, eu tô procurando outra pedrada na... Eu tô hoje. Vamos ver aí no desandar do negócio, já que as duas tiveram assim um tempinho, né? Para conversar, tirar fotos juntas. Voltaram no mesmo carro, foi o aeroporto. Quem sabe essa amizade não desabrocha novamente. Torço muito pelas duas. Gosto muito da Jamile, também gosto muito da Milady. Duas gatas que, por homem, nessa belezinha aqui, não merecem. Não, a pessoa se, né? Amizade por essa belezinha aqui, não... E você, amiga querida, que tá querendo emagrecer? Você, querido amigo, porque aqui a nossa audiência é quase 70% masculina. Os homens gostam de um papado, hein? Você tá querendo emagrecer? Então, entre, se engaje, se integre... Se integre? É, se integre no projeto Emagrece Miséra. Da queridíssima Simone, a irmã mais simpática da dupla Simone Simara. Também já falei dela aqui em outros vídeos meus. A mulher tá ficando fecha nas minhas gentes. Então, meus colegas, está combinado você e eu juntinhas no projeto Emagrece Miséra. Viu? Comidinha leve, sem óleo, muita água. E vai me contando aí, lá no meu Insta, se você está, assim, fofinha, né? Porque você é linda, né? Mas você pode ficar muito mais linda, né? Então, se quiser vir comigo nesse projeto Emagrece Miséra, e a outra dica, colega, você que vai entrar comigo nesse projeto Emagrece Miséra, é beber muita água. Dois litros por dia. Não espere... Você pega... Não quer, B? Não espere ficar com sede pra tomar água. Não espere. E a gente fez um vídeo aí recente homenageando as mamães. Daqui uns dias a gente faz a dos papais. Mas não aqueles que abandonam os filhos por aí. Tem um mó de peruzinha aí no Brasil. Falando em papai, a gente vai dar os parabéns ao Raí de Sai Rodada, que foi pai novamente aí com a ex-dançarina da banda Sai Rodada. A Xará, Patrícia Dantas. Não, o Raí não acabou o casamento, não. Ele teve só esse filho aí fora do casamento. Que é normal, né, minha gente? Esse povo vai no mundo, né? Tem alguns que acham, outros que não. E assim o povo vai vivendo o mundo, botando menino no mundo. E esses foram os babás de hoje. Ajuda a gente, curta, comenta, compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais. Se tiver alguma coisa que você não gostou, não taca pedra na gente, não. Comenta lá embaixo. E você, cantor ou cantora que se coloca na posição de ser sacaneado, não reclama, amor. Porque é tu mesmo que dá a brecha pra gente falar. A vida não é só elogio, não, gatos e gatas. A fuma é isso mesmo, amores. Mostrou a gente estar replicando aqui, falando do nosso jeito. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se esquece não, se inscreve aí no canal. Aqui embaixo, botãozinho vermelhinho, tá gritando? Se inscreve, se inscreve.